Um dos princípios básicos pessoal para quem deseja ter uma horta em casa é justamente observar aí em sua casa os pontos que tem pelo menos 3 horas de luminosidade. Olha aí, pega papel e caneta e já anota. A sua tarefa será olhar em sua casa os pontos possíveis para ter uma horta. Assomar aí que pontos possíveis poderia ser esse. Por exemplo, o corredor aí da sua casa pode ser uma horta. Já pensou? Você pode estar plantando em vasos, pode estar plantando em sacos de plástico. Enfim, você pode estar plantando em um recipiente que cabe ali um pouco de substato e você vai colocar a cimenta e vai cuidar da planta para estar produzindo. A quantidade de luz solar é especialmente para hortaliças folhosas como alface, couve, repolho. A gente consegue estar cultivando um ambiente que tenha luminosidade de pelo menos 3 horas de forma direta. Sem essa quantidade de luz solar, essa quantidade mínima, será praticamente impossível você estar conseguindo cultivar uma horta em pequenos espaços. Ou uma horta até maior. Se você tiver aí terreno para estar cultivando uma horta maior, vai ficar complicado. Aí por isso eu tenho aconselho a analisar cada ponto estratégico aí da sua casa. Você vai observar ao longo do dia, fazer anotações desses possíveis pontos que pode ser uma horta. Você vai observar bem para que faça a demarcação limite, o máximo que ali o solar vai estar atingindo aquele local. E você possa ver se tem pelo menos 3 horas e fazer o plantio. Que seja de hortaliças e seja até mesmo de frutíferas. Sim, é possível a gente ter frutíferas em vaso. Desde que a gente ofereça as condições ideais, tanto para as hortaliças como frutíferas, vai estar se desenvolvendo. Então, são aí que condições ideais seria essa. O primeiro passo, como eu já falei para vocês, anota aí, seria a luminosidade. Tem que ter um local com pelo menos 3 horas de luminosidade para as hortaliças folhosas. Agora, para as frutas em si, é necessário que tenha pelo menos 4 horas de luminosidade. Você pode estar plantando diversos tipos de hortaliças ao mesmo tempo. Não precisa ser uma única hortaliça. Como, por exemplo, o alface, o cheiro verde ou o quente, como é conhecido aqui no Nordeste. Você pode estar plantando a rúcula, a salsa, o tomate. Enfim, diversas hortaliças ali naquele curto espaço. É só estar observando bem essa condição para que assim você consiga estar cultivando neste ambiente. Sem essas observações, você não vai conseguir ter uma horta em casa. Então, quantidade de luz solar mínima, 3 horas, certo? Observou esses pontos de sua casa, aí você vai pensar como vai fazer o plantio. Se vai ser em vaso, se vai ser em jardineira, se vai ser em sacolas plásticas, se vai ser em recipientes, como por exemplo, de produtos de limpeza. As caras garrafas de produtos de limpeza não tem. Pronto, a gente pode estar plantando nelas também. E dá super certo, pessoal. Já fiz colheita de alface, de rúcula, fiz colheita de salsinha, de coentro. Enfim, basta a gente ter criatividade e não pensar que para ter uma horta vai ter que gastar muito dinheiro. Praticamente você não vai gastar nada. O que você vai gastar é com água. A água você pode pegar da sua rede de distribuição. Normalmente não vai prejudicar em nada, certo? Porque das hortaliças... Você vai gastar, se você não tiver a condição de encontrar na sua região, adubos. Mas os adubos não são tão caros. Serve como o esterco bovino, o de minhoca, o composto orgânico, o esterco de galinha, a torta de mamona. Você pode até preparar o seu prato adubo. Se você tiver um espaço aí mais em sua casa, você pode estar fazendo uma composteira. Ou então, o minhocário. Já pensou? Você fazendo um minhocário. Assim não vai ter a necessidade de estar gastando dinheiro com adubos. Aqui no meu espaço, eu não tenho condição de estar fazendo um minhocário. Deve ser bem reduzido. Senão, a gente já teria feito um minhocário ou então uma composteira. Que é mais fácil de manusear. É mais fácil para você obter ali o composto orgânico. Nesse caso, do minhocário, você iria tirar o húmus. Na composteira, não. Você vai tirar apenas o composto orgânico. Qual é o melhor? O melhor seria ter os dois. Se você não tem a opção de ter os dois, tenha pelo menos um desse. Se for possível, aí em sua casa. Como eu falei, demanda um pouco de espaço. Demanda de cuidado. Você tem que ter um tempo também para estar gerenciando. Do contrário, você vai ter que comprar adubações. Caso você tenha interesse de estar adquirindo adubação e não sabe onde comprar. Você pode entrar em contato comigo. Aqui mesmo pelos comentários, certo? Que eu posso estar te mandando o link. Eu vou deixar também links aqui na descrição. Do qual você fazendo a compra. Os produtos vão chegar em sua casa. Você pode estar comprando adubos, plantas e até mesmo vasos. Ah, Samuel, mas vai custar muito caro para ter uma horta. Não custa, pessoal. Basta você ter criatividade. Preparar o solo. O solo básico para você estar fazendo aí um substrato básico para você estar plantando suas hortálises. Seria duas partes de terra. Uma parte de esterco bovino e uma parte de areia grossa. Pronto. É o suficiente para você dar início à produção. Você vai ter que optar e fazer já o plantio da forma direta. Ou então você pode plantar em cemeteiras. Dependendo aí do seu espaço seja bem reduzido. O ideal é ter cemeteiras. Porque enquanto as sementes estão ali no processo de germinação. As outras mudas que você já germinou. Elas vão estar já lá no vaso ou então no canteiro. Já produzindo, certo? Aí passou o período de produção. As mudas que você estava na sementeira já vão estar aptas para o plantio. O transplante, no caso. Por exemplo, alface. Faz o seguinte. Você vai fazer aí um canteiro que tem pelo menos 25 mudas de alface. O que você vai fazer? Você vai colocar a sementeira para produzir as 25 mudas. Coloque pelo menos duas sementes, certo? Em cada célula. Se você for optar na sementeira de célula. Ou então você pode fazer o seguinte. Você pode plantar em uma garrafa, em uma bandeja. Contando aí que tem pelo menos 25 mudas. Aí o que é que você vai fazer? Você vai preparar essas mudas. E quando elas estiverem hábitas para o transplante. Quando elas estiverem aí com cerca de 10 centímetros. Aí você já pode fazer o transplante para o local definitivo. Nós estamos dando como exemplo aqui. A cultura do alface. Depois desse processo. O que você tem que fazer? Você vai esperar. A muda se desenvolver bem. Quando chegar ali a esse estágio. Uns 10 centímetros. Você vai escolher a muda mais forte. E eliminar aquela mais fraca. Como a alface tem a raiz bem frágil. Você não vai pegar e puxar aquela outra que você vai fazer o desbaste. Não. Você vai apenas arrancar ela. Assim as folhas. E deixar ela que ela vai morrer. E a outra vai dar continuidade. Não arranque. Porque pode prejudicar a muda que você vai deixar para o transplante. Aí passados aí mais uns 5 dias ou 10 dias. Você já pode estar fazendo o transplante para o local definitivo. No caso da alface vai ser menos. Vai ser uns 5 dias. Certo? Aí você faz o transplante para o local definitivo. O ideal é que faça o transplante da mudinha de alface. Ali pelas 4 horas da tarde. Certo? No caso as 16 horas. Que o sol. A temperatura vai estar mais ou menos. Não plante ao meio dia. Porque se você for plantar ao meio dia. O que vai acontecer? Essas mudinhas não vão suportar o sol. Consequentemente elas vão morrer. E você vai ter uma perda gigantesca. Eu diria que se você for plantar ao meio dia. Na temperatura do meio dia. Consequentemente você vai perder de 90% a 100% de toda a produção de mudas. Portanto aí passado esse período que você já fez essas mudinhas. Você já vai preparar a cemeteira para estar germinando de novo. Aí quando esse cimento estiver bem germinado. Que estiver pelo período de você fazer o transplante. Lá onde você já tenha feito o planteio. Vai estar hábito totalmente para a colheita. Aí você colhe e planta novamente. E assim sucessivamente. Para que você tenha sempre hortaliça. Ali em sua horta. É bem interessante esse sistema. Que se chama rotação de cultura. Para que você possa ter sempre a hortaliça em casa. E não depender de comprar no mercado. E não depender de comprar no mercado.